Minhões e picapes, tudo para equipar e personalizar o seu veículo, marcas e produtos da melhor qualidade, tudo pelo melhor preço da região, confira. TV de LED 16 polegadas bivolt por R$ 599,00, painel de mensagens LEDway R$ 699,00, CD Player Pioneer DEH 1680 por R$ 349,90. Acesse acessoriostresvias.com.br e aproveite as facilidades de pagamento e economize de verdade. Acessórios Três Vias, Rua Batista Raff 53, Aparecidinha Campinas. Ligue 3782 6060, acessórios Três Vias. E uma vez mais na tela da Band, Carlos Henrique, o bate pesado, arroba CH, bate pesado. Estou muito bom hoje não, hein? É, ele é hoje que ele não está bom, né? Só hoje. Estou bom hoje não, hein? De 365 minutos. Vai pra lá com essa câmera, meu. Vai pra lá com essa câmera, meu. O Thiago está de luto. Ele está de luto hoje. Ele está de luto. E essa é verdade mesmo. Estou mesmo. Paulo Duval, dá uma manchete aí, fala da Ponte Preta daqui a pouco, hein, Duval. Tem muito jogador acertado com a macaca já, viu, Batista? Eu vou trazer os nomes daqui a pouco. É isso aí. Muitos jogadores, a Ponte segue aí se preparando para a disputa do Campeonato Paulista. É a primeira competição pra Ponte. Começa dia 19. E atenção. Nós gravamos uma série de programas que entrarão no ar na semana que vem, durante o período entre Natal e Ano Novo. E um dos programas que vai pro ar no dia 30, o convidado especial é Márcio De La Volpe, presidente da Ponte Preta. Um programa do dia 27 será com o Álvaro Negrão, presidente do Guarani. E o programa do dia 30 com o presidente da Ponte Preta, Márcio De La Volpe. Então não perca. Muitos assuntos foram abordados. O ano de 2013, o Campeonato Paulista, a Copa Sul-Americana, o rebaixamento da Ponte Preta. Então não perca. Olha, daqui a pouco nós vamos... Agora já? Matéria... Ah, perfeito. Então coloca, por favor, aqui pra mim, as saídas dos jogadores ponte pretanos. Olha aqui. São esses aqui que já deram adeus a macaca. Baraca, Chiquinho, Arthur, Regis, Edson Bastos, Elias, Felipe Bastos, Wesley e Adailton. Vamos lá. Pode girar a página pra gente continuar aqui falando. Os jogadores que deixaram a ponte. Daqui a pouco o Paulo do Vale vai falar. Os jogadores que estão chegando. São só esses? Tem mais... Lembrando, tem o William, né? Que acabou saindo pro futebol do Catar. Mas esse ainda pertence a ponte, né? Pertence a ponte, claro. E o Betão, que não teve seu contrato renovado antes mesmo da final da Sul-Americana. E o Ferron, que já acertou com o esporte de Recife. É, aliás, a ponte fez um ótimo negócio com o William. Pegou 200 mil dólares pelo empréstimo. E caso o time lá do Catar queira comprar o William, a ponte renovou o contrato dele pra mais um ano. Aí o clube terá que pagar um milhão de reais pra que possa ter os direitos econômicos do jogador. Então foi um bom negócio. A ponte pagou 200 mil reais. 200 mil reais pelo William. Portanto, usufruiu do futebol dele e tá ganhando dinheiro, né? Agora os jogadores que estão chegando. Fala aí do Vale. Bom, Batista. Hoje temos novidades em relação aos jogadores que chegam da Ponte Preta. Ontem a gente já trouxe os nomes do Silvinho, do próprio Tchô, que estava no Figueirense. E também do zagueiro, o Ricardo Silva, também conhecido como Potiguar. Hoje, os nomes que a gente já teve já contato e que vão chegar na ponte. Dodó, volante que estava no Atlético Goianiense. Está certo aí, vai vir pra macaca. Totó. Dodó. Ah, Dodó. Dodó. É, porque Totó é nome de cachorro. Ah, é cachorro, né? Dodó. Dodó. Dodó, CH. Gosta do Dodó? É melhor ou é pior que o Magal? Mais ou menos. É, mais ou menos. Não contrataria, mas vamos desejar sorte aí. Pô, você não gosta de nenhum jogador, CH. Mas você que está querendo o quê? Pô, você está querendo o quê? Você está querendo o quê? É a música do Michel Teló, não é? Quantas contratações a ponte fez errada em 2013? Quantas? É, Michel Teló é o Gustavo Lima, hein, Zé, que canta essa música. Você está querendo o quê? É, catraca farciou. É o Gustavo Lima. É. É, é o Gustavo Lima. Vai lá, emita o Gustavo Lima aí, CH. Não tenho o mínimo talento. Bom, seguindo, Duval. Bom, seguindo a lista, né? Eu falei aí do nome do Dodó. Neilson, lateral direito, que jogou a Série B pelo Icasa. Tinha ou tem ainda o interesse do Internacional, mas o Neilson é muito amigo do Sidney Moraes, técnico da Ponte Preta. Você vê que eu não, eu vou falar que eu não gosto, esse, comigo aqui, por favor, esse é bom jogador. Comigo aqui, o cara quer dirigir o programa também, olha. Ah, mas eu vou falar e ficar... Você é um diretor lá, tem um diretor de VT. Então, o senhor me perdoe. Quem que é o jogador que você gostou? Neilson. Neilson? Neilson? Neilson. Desculpa, Neilson. Bom jogador, trabalhou com o Sidney, amigo do técnico, é bom jogador. Você pode contratar. Agora, como é que chama o Beck lá que vem do Ceará? O Ricardo Silva, Potiguar. O Potiguar. Tem aqui melhor. E o volante Dodó. E tem mais um zagueiro vindo. É o Luiz Gustavo também do ICAS, indicação do técnico Sidney Moraes. Bom, Luiz Gustavo, será que é o mesmo? Um que jogou no Guarani emprestado? Veio num empréstimo aí junto com o Carlinhos? Eu tô falando do desempenho dele no campeonato, hein? Se for Luiz Gustavo, esse cara é horrível. Eu fui fazer um jogo do Guarani lá em Ribeirão Preto contra o Comercial. Vou pesquisar. Olha, ele falhou tanto, mas tanto naquele jogo. E o Guarani precisava do resultado. Aí no jogo da volta, a imprensa lá de Ribeirão Preto veio lá na cabine da Rádio Bandeirantes. E aí, aquele zagueiro Luiz Gustavo vai jogar? Eu falei, de jeito nenhum. Ele já foi, já recindiram o contrato dele. Eles queriam saber porque era a garantia de que o Comercial, com o Luiz Gustavo jogando, ganharia o jogo. Então, se for o mesmo, se for o mesmo, pelo amor de Deus. O que que é, ô Luiz? É, exatamente. É mais um doador de gols, né? É o Sacomã. Pera que não é o mesmo, hein? Cuidado. Se for o mesmo, se for o mesmo. Cuidado que não é o mesmo. Seguindo aí, que o negócio tá meio marido. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Tô com a ficha dele aqui, ó. Luiz Gustavo e Casa. Ele fez um grande campeonato. Clubes que passou. E Casa, Mogi Mirim, Red Bull Brasil, Guarani e várias vezes pelo E Casa. Foi muitas vezes emprestado. Deixa eu ver a foto da figura aí. É a mesma daqui. Eu não acompanhei o E Casa, mas aí eu tenho a referência dele aqui no Guarani. Aqui no Guarani, você queria matar ele porque ele falhava em todos os jogos. Era praticamente um Sacomã. Então... Qual a foto dele? Quer a foto dele? Vai. Vamos dar uma apoiada aqui pra ajudar o Pateta. Pateta. Ali. Ô, Sergato, você tá mais perdido que cego em tiroteio, hein, velho? É, você fica metendo o pau no meu negócio aqui e ele salva você todo o programa. Você está mais perdido do que cachorro que caiu da mudança, hein? Hoje eu não tô bom, hein? Eu tô percebendo mesmo. Esse é o Luiz Gustavo. Esse é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Mas ele fez um grande campeonato unicato. É o mesmo. Olha, bom, só se ele tomou um chá de gamarra, né, alguma coisa desse tipo aí, se transformou, entrou por um túnel, saiu lá na frente, mágico, e realmente transformou o jogador. Porque aqui ele foi muito mal. Olha... O cara nem chegou, você já tá perseguindo o jogador. Não, não, não tô perseguindo o jogador. Tá perseguindo, sim. Eu não persigo nenhum jogador. Eu falo aquilo que tá acontecendo. Se o cara for bom, eu falo que é bom. Se o cara for ruim, eu falo que é ruim. É isso mesmo. É, lógico que é isso mesmo, entendeu? Não tem... Aqui não tem segredo. Não tem nada direcionado. Eu falo aquilo que tá acontecendo. Então a única maneira do cara reverter uma crítica é jogando bem. Fazendo uma grande partida, não tenho o menor pudor em fazer elogios. Faço muitos elogios. Mas não passo a cabeça, a mão na cabeça de incompetentes. Incompetente comigo, não. Não passo a mão na cabeça de incompetente. É isso mesmo. É isso mesmo. Põe pra mim aí agora... Já falamos aqui do Guarani, agora a matéria sobre a Nigéria, que confirmou Campinas também. Depois da seleção de Portugal, mais uma equipe poderá ficar em Campinas durante a Copa do Mundo do ano que vem. O time da Nigéria demonstrou grande interesse em ficar na cidade. Os africanos se hospedariam no Hotel Vitória e fariam seus treinos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em entrevista ao site Kikofi, o treinador da seleção nigeriana elogiou Campinas e a estrutura oferecida pelo Guarani. Um dos motivos principais da estadia nigeriana em Campinas seria o aeroporto de Viracopos, já que o time joga em Curitiba, Cuiabá e Porto Alegre. Mesmo assim, tanto o clube quanto a prefeitura da cidade afirmaram que ainda não receberam nenhuma notificação da FIFA. Olha, muito bom, hein? Excelente. Já havia sido confirmada a seleção de Portugal, ficará hospedada no Ruiopão Plaza e vai treinar no campo da Ponte Preta. Agora, Nigéria. A prefeitura de Campinas ainda não confirma e também o Álvaro Negrão, presidente do Guarani, não quer confirmar porque está esperando o anúncio oficial. Mas a imprensa da Nigéria já está destacando e, portanto, já está tudo certo, está tudo confirmado. O Brinco de Ouro vai passar por reformas. O Guarani será beneficiado, porque o gramado será totalmente reformulado. Tem uma grama que é oficial, utilizada pela FIFA, que é a grama bermuda. Então, o gramado será totalmente reformulado e também os vestiários do estádio Brinco de Ouro serão reformulados. Depois, no futuro, quando o Guarani negociar um entorno, ele poderá utilizar estas reformas que serão feitas para a Copa do Mundo. Só tem um detalhe aí que o Guarani perde. Durante o período de reformas, ele não poderá utilizar o estádio Brinco de Ouro para a disputa de jogos da Série A2. Aí vai ter que sair aí para a região, né? Jaguariúna, Pauline e tal. Faz falta, Batista. Você jogar na sua própria casa, no lugar que você está habituado a treinar, faz diferença, principalmente, num campeonato desse. Mas eu entendo que os benefícios serão tão grandes que vale a pena, uma grande notícia para a cidade de Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já aqui na tela da Band. É isso aí, o negócio está meio esquisito hoje, hein? Daqui a pouco, os donos da bola. Voltamos já já.